Amigos e amigas do canal do Josenberg, da TV Oasis, aqui do seu portal Oroz, a gente tá aqui pra um momento especial. Oroz, como todo mundo sabe, é um verdadeiro celeiro de talentos. E é com um desses talentos do torrão oroense que eu vou conversar um pouquinho agora. Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais, onde um dos maiores cantores da música popular brasileira, o mestre Amado Batista, canta uma música e no vídeo ele diz que o compositor é cearense e é oroense. E ele fala o nome desse cantor, compositor, que é o Cícero Vieira. E é com ele que a gente vai conversar agora, eu aqui no Torrão Oroense e ele lá no município de Varze Alegre, aonde ele reside há alguns anos. Cícero, seja bem-vindo ao portal Oroz, a TV Oasis e a esse nosso bate-papo. Cícero, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Boa tarde a você, boa tarde a todos os que se ligam no seu programa, todos os que se ligam no portal Oroense. Sinal, muito bem visto, né? Em todo o Cariri, as pessoas assistem o portal Oroense, todo mundo se liga, né? No Ceará e no mundo, né? Cícero, fala pra gente aqui, onde você nasceu aqui no município de Oroz? Rapaz, eu nasci num sítiozinho aí que tem por nome de Mata Fresca. Por sinal, toda a minha família ainda mora lá. Quem são os seus familiares lá na Mata Fresca? Conheço demais, um abraço pra todo mundo da Mata Fresca. Os meus pais, que já eram Francisco Vieira, dona Francisca Barbosa. Eu sou... e eu tenho um irmão lá, eu tenho Maria Vieira, tenho Zé Vieira, por sinal, tem Luiz Vieira, por sinal. O Maeso, que tem um balneário, é meu sobrinho. E aí o Gessione, que sempre fala muito bem de você. Olha, um abraço pra todo mundo. Essa família Vieira é muito grande. Não é à toa que este que vos fala também é dos Vieiras do Oroz também. Cícero... Então, nós somos famílias. É, exatamente. A família Vieira toda, uma só aqui no Oroz, né? Cícero, você é cantor, compositor, poeta. Há quanto tempo você começou a compor as suas músicas? E quantas músicas você tem? Eu tenho... Eu tenho 1.600 obras. Fora outras obras que eu escrevi e vendi pra outros cantores. Essas eu não posso dizer que são minhas. Porque seria irresponsabilidade e daria até processo. Eu já vendi e já vendi. Mas minhas, que eu uso, que trabalho, são 1.600 obras. Me diz uma coisa. Essas composições que foram gravadas pelo Amado Batista, você me dizia agora há pouco que outros artistas também já gravaram o seu trabalho. Cita pra gente algumas pessoas que já gravaram algumas das suas letras. Muitos, muitos outros artistas. Você me perguntava se eu era poeta, se eu era cantor. Na realidade, eu sou repentista. Eu sempre trabalhei como repentista. Sou compositor, sim. Sou cantor porque canto também, faço minhas cantorias. O meu trabalho é de improviso. Eu trabalho na noite cantando improviso. Só que tem a parte do improviso nas cantorias e tem a parte da tradução, a parte musicada, que é a parte das canções. Eu trabalho na noite. Por sinal, faço sempre torneio pro São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. E em outros estados, Pernambuco, Maranhão, Piauí, trabalho bastante nesses estados. Olha, então, na minha opinião e de muita gente, você é um verdadeiro poeta. Porque só quem trabalha no improviso é que conhece a nossa realidade, conhece a vivência do dia a dia do nordestino. E é por isso que a gente tem um grande prazer em estar aqui conversando com você. Mas, antes de continuar a nossa conversa, eu queria que você trouxesse uma das suas composições pra gente curtir aqui nesse nosso bate-papo. Com certeza, Maranhão. Com certeza a gente vai trazer aqui. Vamos dar uma palhinha aqui, né? Cantando alguma coisa das músicas que eu trabalho com ela e de música que já foram gravadas por outros artistas aí. O Sinal, Toca do Vale, também me gravou. Você perguntava quem gravou. Eu tenho uma família, Pazza, lá no Paraná, que me grava muito. Lá no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E Toca do Vale já me gravou. Cheiro de Menina, com Vicente Nery. Depois Vicente Nery só. E muitos outros. Então, eu vou trazer pra você uma música que também é minha, que tem o título Preciso Me Virar Sozinho. O Sinal, Toca do Vale, também me gravou. 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 Tudo acabou. E já não há mais você. Não vai ser fácil esquecer. Você me esqueceu. Eu não sei se vou conseguir viver sem o seu carinho. A verdade é que eu preciso me virar sozinho. Eita música bonita. Cícero, você me dizia agora há pouco que você mora hoje em Varze Alegre. O que fez você sair do Torrão Oroense e ir lá pra nossa co-irmã Varze Alegre? Eu sempre gostei de trabalhar com programa em rádio, entendeu? Sempre comprei. Eu sempre comprei espaço nas emissoras. Hoje, algumas emissoras já estão me oferecendo espaço, mas eu sempre comprei o espaço, trabalhei pra ganhar dentro daquele espaço. Então, eu vim de Horóis pra trabalhar no espaço, na Rádio Cultura de Varze Alegre, com o poeta Espede Pinheiro. Fiquei fazendo programa por alguns anos e depois saí do horário e nesses dias, nesse período, eu estou sem programa. Mas o que me fez vir daí pra cá foi um programa de viola de uma hora na Rádio Cultura de Varze Alegre. Olha, na música que o Amado Batista fala, de você, ele deixa sair um pequeno detalhe da gravação que você mandou pra ele, que a gravação que você mandou pra ele, uma filha sua estava cantando. Quer dizer que, além de você, tem outros artistas também na família? Minha filha, ela canta muito bem, modéstia à parte, meu filho. E, assim, nós não temos artistas, outros artistas que trabalham com bandas, essas coisas, não. Mas a minha filha canta muito bem. Por sinal, eu investi bastante para que ela fosse cantora. Mas ela optou pra fazer faculdade, fez a faculdade em São Paulo, e lá na faculdade arranjou um namoradinho, por isso se casou e virou empresária, graças a Deus. Hoje a música pra ela já era, ela não quer mais saber da música, né? Mas, por sinal, ontem, antes de ontem, eu mandei uma música que é minha, que eu canto com ela. Por sinal, em vídeo. Depois eu vou até mandar pra você a música, Nossa Última Canção, que a Amado Batista, quando viu de cara a Cholinda de Cícero, gostei demais dessa música. Fez uns elogios pra ela, pra mim, e já segurou lá também. Então essa música já está com ele. Cícero, tem como você dar uma palhinha de outra composição sua? Com certeza, Jovem Begora. Eu vou dar uma palhinha aqui de uma música minha que já foi gravada por 160 artistas diferentes, entre cantadores, bandas, por sinal, o Vicente Pérez gravou, Sela Rasgada, Sem Parelha, Amada é Deus, e muitos outros gravaram ela, viu? Ela, o título é Volta, Papai. Essa canção eu fiz quando eu perdi meu pai, que foi uma dor tão grande e uma lacuna que nunca vai, com certeza, nunca vai preencher. Volta, Papai. Pai, as pessoas me humilham, os homens no mundo que faço, me faz de sofrer. Tudo porque já não tenho o Senhor comigo pra me proteger. Eu me vejo apenas e sorriso por alguns minutos e uma lágrima cai. Eu já perdi muito na vida, mas nada faz falta, como o meu papai. Já perdi muito na vida, mas nada faz falta, como o meu papai. Pai, eu percebi agora que o Senhor foi tudo muito mais que eu. Papai, eu perdi a metade da vida depois que o Senhor morreu. Dinheiro não vale nada, quando não se espera, a fortuna sai. E no mundo não há tesouro que faça a metade do amor de um pai. No mundo não há tesouro que faça a metade do amor de um pai. Pai, eu tenho uma mãezinha que faz os meus gostos e cuida de mim. Mas o Senhor nem imagina o que tá me fazendo tanta falta assim. Papai, eu estou com saudade. Pede a Deus de volta pra morar aqui. Ou pede a morte que venha me buscar em breve pra morar aí. Ou pede a morte que venha me buscar em breve pra morar aí. Só sabe e conhece a dor quem já passou por ela. Dizer adeus a um ente querido. Parabéns pela letra, Cícero. Cícero, hoje você oroense morando em Varze Alegre. Quem quiser contactar o Cícero, fala por onde, onde é que te encontra. Tem um telefone que você possa divulgar pra gente mostrar aqui pro nosso público. Tem sim. O meu trabalho, eu faço os meus contratos, tudo através do meu próprio celular, viu? Quem trabalha com meus trabalhos sou eu mesmo. Trabalho, canto, faço contrato, tudo. Meu empresário, primeiramente, é Deus. e depois eu mesmo. O meu número é 88 DDD 9 9940 4751 9 9940 4751 DDD 88 Olha, eu vou deixar o telefone aqui nas redes sociais do Portal Oros, da TV Oasis. E também eu vi que você tá nas redes sociais também, né? Você tem de costas suas redes sociais que possa passar aqui pros nossos amigos da TV Oasis do Portal Oros? Tem, o meu, eu trabalho com o canal Cícero Vieira Oficial. O sinal tem essa, já tem essa, essa música está lá, a música então volta. A partir das próximas semanas, se Deus quiser, vai ter uma painha lá do Amado Batista fazendo uma fala lá, era pra fazer essa semana agora, mas não deu certo que ele está indo pra Lisboa e pra Bélgica, pra outros, pra França, pra outros lugares aí. Então, quando ele voltar, ele vai fazer isso aí pra mim. Vai, vai, dá uma palhazinha no canal lá, pedir pras pessoas se inscreverem, hein? Então, e eu, eu estou na Spotify, estou, eu só não trabalho com o Facebook e com o Instagram, não trabalho com essas redes. Eu trabalho, o meu trabalho é aqui no WhatsApp, no canal Cícero Vieira oficial e nas redes que são as plataformas digitais. Cícero, antes de encerrar essa nossa conversa, eu quero agradecer por você ter tirado um tempinho aí na sua agenda pra conversar e pra mostrar esse seu trabalho maravilhoso. Vou repetir o que eu falei lá no início, Oroz é um verdadeiro celeiro de talentos e exportador de talentos. A maior prova está aí nas suas composições, no seu talento e a gente só tem a agradecer e sinta-se sempre convidado a estar com a gente aqui da TV Oasis do Portal Oroz que há 12 anos faz esse trabalho de levar jornalismo com respeito e responsabilidade, mas acima de tudo mostrar o nosso povo, a nossa gente e os nossos talentos. Mais uma vez, Cícero, muito obrigado e eu quero encerrar essa sua participação com, se possível, mais um trechozinho de alguma composição à sua escolha. Mais uma vez, muito obrigado, Cícero. Valeu, José Berg. Eu vou fazer agora uma palhinha da música gravada por Amado Batista, né? E quero dizer, você que essa semana eu me senti muito feliz, eu sempre fui feliz, graças a Deus, mas eu fiquei muito feliz com uma mensagem de parabéns que recebi do nosso maior nome, Oroense, Raimundo Fagner, fiquei muito feliz, ele estava lá com o Robertinho do Recife e está fazendo duas gravações, gravando lá dois CDs, dois trabalhos, ele estava lá no estúdio e me mandou uma mensagem de parabéns, fiquei muito feliz. Vamos aí trazer uma palhinha da música Então Volta, essa foi gravada por Amado Batista e vai longe, se Deus quiser. Hoje estamos entre as dez mais tocadas no Brasil, então volta. Vamos aí com quase quatro melhores. Os meus olhos bebeiros e sem lágrimas não se cansam de tanto chorar o meu peito ferido em sonhos está pedindo para você voltar estou vivendo sem rumo na vida estou chorando de tristeza e dor eu preciso fugir de mim mesmo pra tentar esquecer esse amor mas o que acontece comigo é que eu não sei viver sem você então volta volta a vida sem você não tem nada a ver estou morrendo de santa de sua sua ausência machuca demais só eu mesmo chorando em silêncio sei a nada que você me faz estou vivendo sem rumo na vida estou chorando de tristeza e dor eu preciso fugir de mim mesmo pra tentar esquecer esse amor mas o que acontece comigo é que eu não sei viver sem você então volta volta a vida sem você não tem nada a ver a vida sem você não tem nada a ver sem você meu querido horóis a minha vida não tem nada a ver estou longe de vocês mas estou aqui pertinho também né e em breve quem sabe estarei de volta com o meu horóis conversei com o repentista poeta horóense Cícero Vieira Cícero mais uma vez muito obrigado por nos dar o privilégio de ter o seu talento aqui na TV Oasis e no portal Horó Cícero o prazer foi meu obrigado aí por essa chance por essa oportunidade e gostaria de outras vezes passar aí por seu programa quando eu for a Horóis quero lhe dar um abraço muito obrigado não esquece de seguir a gente em nossas redes sociais no canal do Josenberg e também no canal TV Oasis e portal Horóis lá no YouTube onde você se inscreve ativa as notificações e deixa o like também tem o canal do nosso amigo Cícero Vieira no YouTube lá no Instagram temos dois arroba josenbergvieira arroba tv.oasis e claro o nosso encontro no Facebook na página do portal Horóis onde a gente está quase chegando a 114 mil amigos e amigas espalhadas por este mundo de meu Deus que Deus nos abençoe e nos proteja e não esquece de compartilhar um cheiro no coração tchau 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 Tchau